oi mano vou te ensinar aqui ó primeiramente o wi-fi tem que ligar só isso aqui né aí tu vem entra aqui no aplicativo você escolhe o seu operador aqui a minha é claro qualquer uma aqui da clara tá vou escolher essa aqui aí tu clica conectar deixa eu só terminar isso aqui conectado aí tu vem aí tu vem e liga wi-fi e liga os dados móveis aí tu sai aqui só serve para mandar mensagem tá no whatsapp mandar mensagem para ti ó como deixa eu carregar uma olá eu fui viu a mensagem você pode ver que tá tudo de lugar eu só sei para mandar mensagem no whatsapp mesmo e é isso aí E aí